Música Boa noite a todos. Olá, muito boa noite para você. Na série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da república, recebemos hoje ele, que é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, escritor e tem 10 títulos publicados, sendo 10 mandamentos do país que somos, para o Brasil que queremos, a sua obra mais recente. E ele aposta que haverá uma redução no número de candidatos da terceira via até a eleição Solange. E disse em diversas entrevistas pelo Brasil inteiro que o nosso país não se livra do populismo de direita e de esquerda. Estamos perdidos. Hoje em entrevista, nessa noite, recebe o pré-candidato à presidência da república, Felipe Dávila, que está no grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado. Muito obrigado, Zé Elson. Solange, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai começar falando do bolso, de dinheiro, de investimentos. Nós vimos aí, estamos aí perto de liberação de quase 5 bilhões para fundo eleitoral. E, no entanto, em plena pandemia, nós vimos aí liberação de 635 quase milhões de reais para a Anvisa. Bilhões para fundo eleitoral e milhões para a saúde. A gente está no Brasil que a gente precisa? Não estamos no Brasil que queremos, como eu escrevi no livro. Precisamos criar esse Brasil que queremos. E isso mostra o descuido com o dinheiro de quem paga imposto. Você paga imposto, vacinamos, como você falou, mais de 600 milhões para vacinar o Brasil inteiro durante a pandemia. E querem usar 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral para dois meses de campanha torrar 5 bilhões. Um absurdo. Tanto é um absurdo que o Partido Novo entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para contestar este absurdo. Está sendo julgada ainda a ação e nós esperamos que o Supremo tenha ali uma lucidez para impedir que esse dinheiro do pagador do imposto, porque não existe dinheiro de governo, só existe dinheiro de quem paga imposto, não seja utilizado de uma forma tão leviana no momento que nós temos pandemia, insegurança, desemprego e aumento da miséria. Quando a gente fala sobre o bolso da população, a gente sempre lembra também em relação ao aumento dos combustíveis, aumento da taxa básica de juros. O que o senhor acredita que pode resolver aqui no nosso país? Seria a privatização um dos caminhos? Certamente, a privatização é um dos principais caminhos. A outra coisa, não adianta o governo querer interferir no mercado. Vamos voltar ao exemplo da Dilma Rousseff. A Dilma tentou numa canetada derrubar o preço da energia em 20%. O que aconteceu depois? Sobrou uma conta gigantesca para o consumidor pagar quatro meses depois, quando ela tinha deixado o poder. Então teve um reajuste absurdo. O brasileiro hoje paga a terceira conta mais cara do mundo de energia elétrica em casa. Então, não dá para fazer populismo com as tarifas. Existe mercado e nós temos de privatizar para aumentar a competição e aumentar a competição em oferta. Preços caem, teremos produtos de melhor qualidade e, portanto, vamos usar melhor os recursos públicos em áreas prioritárias. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse vácuo deixado pelo Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. Olha, primeiro, eu me entristeço muito em ver o Geraldo Alckmin, uma pessoa que eu admiro, fui coordenador-geral da campanha presidencial do Geraldo Alckmin em 2018, a se aliar o Lula. Isso aqui é água e óleo, não dá para misturar. Um é uma pessoa que luta pela integridade na política, lutou por todas as reformas modernizadoras do país e o Lula é o oposto disso. Votou contra todas as reformas modernizadoras do país, criou mensalão, petrolão, lava-jato, tudo isso é esquema do PT, criou os campeões nacionais, prejudicou a abertura econômica, empobreceu o Brasil. Então, eu me entristeço muito ver uma pessoa que teve uma trajetória importante na política se aliar, emprestar o seu prestígio para endossar um dos populistas que com o seu partido destruíram o Brasil. E o Brasil está nessa condição hoje, que quem cavou esse buraco foi o PT. Foi o PT que a Dilma deixou para o Bolsonaro 13 milhões de desempregados, estagnação econômica. Em relação ao Geraldo Alckmin, que o senhor comentou há pouco para a gente aqui no Banjo de Entrevista, o senhor acredita que o que aconteceu, essa saída do Geraldo Alckmin, uma repaginação de caciques políticos tucanos, uma nova safra está vindo aí ou o PSDB está perdendo espaço gradativamente? É, infelizmente, o PSDB está perdendo espaço. Mostra que esse PSDB antigo, que lutou pela redemocratização do Brasil, o PSDB de Mário Covas, o PSDB de próprio Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, esse PSDB perdeu espaço. E o PSDB não só perdeu espaço, como está perdendo relevância nacional. Então, existe ainda um PSDB histórico que está querendo, inclusive, debandar do partido. É uma pena que foi um partido que teve um papel importantíssimo na redemocratização, no combate à inflação e na modernização da agenda do país. Então, o senhor diz que não implaca mais, perdão, Solange, o PSDB, nenhuma das eleições, o senhor acredita nisso ou não? Não, o PSDB, vamos ser realistas, na última eleição o Geraldo Alckmin teve 4% dos votos. Então, o PSDB já teve um mau desempenho na última eleição, mostrando ali os sinais de crise, que não era da candidatura do Geraldo, mas eram crises acumuladas. E um dos problemas do PSDB é a incapacidade de formar novas lideranças. Quando você pega as lideranças que disputaram a eleição desde 1994, são as mesmas figuras de sempre. Era Serra, Alckmin, só Aécio que foi candidato presidencial numa eleição. Então, assim, um partido que não cria novas lideranças, que não se renova, envelhece. Isso acontece numa empresa e isso acontece nos partidos políticos. Os partidos precisam modernizar, abrir espaço para novas lideranças. Agora, só para encerrar esse capítulo, Geraldo Alckmin, o senhor acredita que a retirada dele, a corrida ao governo do Estado, abre mais espaço para o novo? Com certeza. A eleição em São Paulo está aberta. Saindo o Geraldo, que era o favorito, hoje o espaço está aberto. E eu acredito muito na candidatura do Partido Novo, do pré-candidato Vinícius Poit, que vem fazendo um trabalho extraordinário na Câmara Federal. Foi um dos deputados mais bem votados do Estado de São Paulo. Estou andando com o Vinícius pelo interior e vejo como o seu trabalho é reconhecido pelo eleitor paulista. Eu tenho certeza que o novo terá uma candidatura muito competitiva em São Paulo, capaz de vencer o governo do Estado de São Paulo. E nós vamos falar mais sobre política no próximo bloco. O Bande de Trevista faz mais uma parada e volta em instantes aqui na tela da TV Bande Vale. Estamos de volta com o Bande de Trevista dessa noite, que recebe o pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila. Aliás, todos os pré-candidatos da presidência têm espaço aberto aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação. São Bande de Trevista, prestando serviço nessa noite. Exatamente. Felipe, vamos falar a linguagem comum, que é o que todo mundo, nós eleitores, queremos ouvir. A gente estava falando aí do fundo eleitoral, bilhões de reais e milhões apenas para a saúde em plena pandemia. Aí muitas vezes o que nós vemos? Temos que apertar o bolso, o trabalhador teve que apertar o bolso durante a pandemia. No entanto, nossos queridos políticos não. Continuou comendo lagosta, auxílio combustível, auxílio gravata, auxílio moradia. E o trabalhador, que realmente acorda às seis horas da manhã e muitas vezes tem dois, três empregos para poder pôr um prato de arroz e feijão na mesa, não tem nenhum desses benefícios. Como é que o senhor acredita que possa mudar essa figura política para nós, eleitores? Olha, de duas formas, você tem toda a razão. O Brasil é um país que a renda do setor público é 67% maior que o setor privado. Ou seja, quem produz ganha menos daquele que não produz que está no governo. Então isso já mostra um absurdo. O que é isso? Anos de populismo, criando proteção, salário especial, direito para categorias. Isso é um absurdo e nós precisamos combater isso de duas formas. Primeiro, fazer a verdadeira reforma administrativa. Reforma administrativa, todo mundo fala, ah, é para punir funcionário. Não, é para valorizar o bom funcionário público. Porque o bom funcionário público quer ser reconhecido e ele quer ter um plano de carreira. Acabar com instabilidade? E ele quer ter um plano de carreira como nós, que ele acenda na carreira de acordo com o seu desempenho e seu mérito. Hoje é por tempo e serviço. Ou seja, o incompetente e o competente chega ao topo da carreira. Imagina se fosse assim na Band, que desastre que ia ser. Então nós precisamos de uma reforma para valorizar o servidor, cortar sim custo do Estado. E uma outra coisa, nunca você viu um deputado, um governador fechar um programa. Você começa um programa, você não fecha. Por quê? Porque não tem critério de avaliação para os programas. Nós precisamos ter critério para poder cortar e fechar programas que não funcionam e gastar mais ou investir mais nos programas que dão resultado. Portanto, essa desigualdade entre o setor público e o privado mostra uma coisa muito séria, que é a raiz do populismo. Um total desinteresse do governo para quem produz, para quem gera emprego, para o empreendedor. O empreendedor tem que lutar contra a burocracia, contra a carga tributária mais elevada de todos os países emergentes. Isso mostra que o Estado, ao invés de apoiar os empreendedores, os empresários, os pequenos e médios empresários que geram emprego, aliás, no Brasil, o microempreendedor e o pequeno empreendedor é o que mais gera emprego. Esse é desassistido pelo Estado. Por quê? Porque tem reservas de mercado e privilégios, como você falou. Dois bilhões e meio de reais só dos super salários da justiça brasileira e da elite do funcionalismo público. E nesse pacote entraria aí a retirada da estabilidade dos funcionários públicos? Sim, mas olha que coisa interessante. Isso já está previsto na Constituição. Está na Constituição. Mas não está sendo cumprido. Exatamente. Mas é isso que nós temos que olhar. O que está na Constituição precisa fazer valer a lei. Por exemplo, uma outra coisa que tem no funcionalismo público é o período probatório. Então, você ganha um concurso e você entra, por exemplo, para ser professor. Mas tem três anos para você ser efetivado. Se nesses três anos aquele professor que não consegue dar boa aula não fosse efetivado, você estaria usando um recurso existente para valorizar o bom professor e não deixar que o mau professor esteja na sala de aula não ensinando os nossos alunos. O senhor acredita que a política brasileira hoje é defasada pela polarização Lula-Bolsonaro ou não? Certamente. Essa polarização vem destruindo o Brasil. Não é à toa que as pessoas estão deprimidas, angustiadas e estão desesperadas. Por quê? Porque há dez anos, mais de dez anos, a economia brasileira está estagnada, não cresce. O desemprego bate recorde. A miséria cresceu. O Brasil pulou de 3 milhões e meio de pessoas na miséria para 20 milhões. Isso é o que o populismo entrega. Por isso a gente não pode continuar nesse auto-engano que populistas que nos colocaram nesse buraco vão nos tirar do buraco. Então, a polarização é algo destruidor para o Brasil. Nós precisamos de uma agenda construtiva para a retomada da renda e do emprego. E isso passa pela abertura econômica e pela privatização. Eu gostaria que o senhor falasse da importância da votação do Congresso também nessas eleições. Porque antes de vir para fazer a entrevista, conversando com algumas pessoas, me disseram assim, exatamente assim, todo mundo tem a receita do bolo, só que quando chega no forno o bolo desanda, ele não funciona. Como é que o senhor vai entregar um bolo pronto e bonito para a população? Olha, primeiro, nós temos de valorizar a política. Valorizar a política é conversar republicaneamente com o Congresso. Mas vou dar um exemplo. Veja só, lembra? Michel Temer, que foi presidente do Brasil, depois da Dilma, era o presidente mais impopular da história do Brasil. Você pegava os indicadores de popularidade, ele era o mais impopular. Mas era uma pessoa que dialogava com o Congresso. Então, mesmo o Centrão, que hoje está batendo a carteira do governo, fazendo orçamento secreto, emenda de relator e dando as costas para a população, conseguiu aprovar teto do gasto, aprovou reforma trabalhista e a reforma do ensino médio. Então, mostra que a política, quando você tem um governo com propostas claras, disposto a comprar brigas políticas e capaz de mobilizar a sociedade a favor daquela matéria, nós aprovamos. Vou dar um exemplo. Reforma previdenciária. Como é que nós aprovamos a reforma previdenciária? Acertamos a narrativa. Explicamos para a população que aquilo era acabar com privilégio. E as pessoas foram à rua defender a reforma da Previdência. Aliás, foi o único país do mundo, Solange, em que as pessoas foram à rua defender a reforma da Previdência. No mundo inteiro, todo mundo foi contra a reforma da Previdência. Então, precisa mobilizar a opinião e precisa ter um governo capaz de comprar as brigas políticas. O que o senhor verifica e o que o senhor acredita que, chegando à Presidência da República, possa ser mudado em relação à saúde? O que o senhor acha que o Brasil aprendeu em relação ao combate à pandemia da Covid-19? E quero emendar também outra pergunta. O senhor acredita que o governo foi omisso durante os primeiros dias, os primeiros meses, quando a doença se instaurou aqui no território nacional? Bom, vamos lá. O que o brasileiro descobriu na pandemia? A importância do SUS. O SUS realmente tem uma importância muito grande. Mas o que também as pessoas sentiram na pele? O que foi o desastre do governo no começo da crise? A total descoordenação do SUS com os governos estaduais e municipais. Esse foi o grande problema do SUS. No momento de crise, onde precisava ter ainda mais harmonia entre os poderes, uma direção do governo federal e estados e municípios trabalhando conjuntamente, o presidente Bolsonaro começou a brigar com governadores e prefeitos. Um total absurdo no meio de uma pandemia. E olha cá, nós temos um sistema de saúde muito bom, que quando nós temos as nossas vacinações de gripe e outras coisas, nós conseguimos vacinar 78 milhões de pessoas contra a gripe em dois meses. Então, nós temos essa competência. Nós temos uma das melhores políticas de vacinação do mundo. Mas por que não funcionou a pandemia? Por causa da briga política. Então, precisamos resgatar o SUS no sentido de coordenar a política federal com os entes subnacionais. Segunda coisa que precisamos fazer, avançar com a digitalização. Veja só como o corporativismo dos médicos perderam a batalha durante a pandemia. Eles eram contra a telemedicina, tinha toda a resistência dos médicos. Agora tem telemedicina, prontuário eletrônico, nós precisamos avançar com essas coisas. E a terceira coisa, o médico de família, muito importante. Nós precisamos ter o histórico das pessoas. E aí a digitalização é importante para não pedir três vezes o mesmo exame, para não ter que pedir quatro vezes que você repita um determinado tratamento, para você poder ter o histórico das pessoas. Então, temos de investir na saúde, resgatar a importância do SUS. E o SUS só funciona por causa de parceria público-privada, que são as OS. Não podemos esquecer disso. Não é só Estado. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, mais sobre investimentos aqui no país, porque o Band Entrevista vai fazer mais uma parada e volta em instantes com informações. A política nacional, aqui na tela da TV Band Vale. O Band Entrevista desta noite está de volta, hoje recebendo o cientista político Felipe Dávila, ele que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Está falando aí sobre pré-campanha, projetos, análise do contexto político, alianças e as expectativas para a terceira via, viu Israel? E eu quero falar agora, Felipe, sobre os investimentos para a nossa região. O que o senhor pretende fazer para a região de São José dos Campos, Taubaté, Vale do Paraíba e Litoral Norte? Investimentos para a tecnologia também vão acontecer? Certamente. E defendendo uma tese muito importante do Novo, que é a descentralização do poder, o verdadeiro federalismo, devolver mais poder para estados e municípios, para que possam desenvolver sua vocação regional. E certamente a questão tecnológica aqui em São José dos Campos é vital para esse investimento. Então nós precisamos investir não só em tecnologia, para reter os nossos jovens talentosos daqui, porque todos hoje querem ir embora daqui, porque não conseguem oportunidade para desenvolver os seus negócios aqui, as suas startups querem se mudar para outros países. Então precisamos reter os nossos talentos. E uma outra coisa importante aqui no Vale é a vocação turística. Nós temos em países como, por exemplo, Portugal ou Espanha, quase 20 a 25% do PIB é a receita de turismo. O Brasil é apenas 3%. O número de turistas estrangeiros no Brasil, hoje, são 6 milhões de turistas. É o mesmo que visita a Torre Eiffel, o único monumento na França, em Paris. Portanto, temos um enorme potencial. Essa vocação tecnológica, somada à vocação do turismo, certamente são duas grandes vocações aqui do Vale e de São José dos Campos. Eu vou resumir minha pergunta numa só palavra para a sua análise. Fundão. Fundão é uma vergonha. É isso que nós precisamos lutar contra o fundão. É isso mesmo. O fundão é algo inaceitável. O dinheiro das pessoas precisa ser gasto nas prioridades da vida das pessoas. Segurança, educação, saúde. E não ficar dando dinheiro para partido político e para políticos se beneficiar. É errado. E é imoral. Por isso que o Partido Novo é o único partido que vota contra este absurdo e não utiliza. Nós disputamos a eleição, todos os candidatos do Partido Novo, sem usar um único centavo. E veja só que absurdo é o que aconteceu agora, Solange. Nós queríamos devolver esse dinheiro do fundão para usar em desastres, como agora nós temos Petrópolis, as chuvas em Minas. É proibido. É proibido. É proibido usar o dinheiro do contribuinte naquilo que é a coisa mais importante para a população. É uma vergonha. Quem que proibiu? O Congresso e as decisões políticas. É proibido hoje você reutilizar este dinheiro para o que é de interesse da população. Quando o senhor chegar ao Palácio do Planalto, após as eleições, o senhor vai fazer alianças com outros partidos ou até mesmo políticos que já estão na mira de investigações ou até mesmo com o nome sujo na praça? Foi uma promessa do presidente Jair Bolsonaro em não fazer essas alianças. E o senhor, quando chegar à presidência da República, vai fazer essas conexões ou não? Olha, eu vou responder a sua pergunta até sobre a terceira via. Alianças têm de ser feitas em torno de propostas. Quais são as propostas? E as propostas do Partido do Novo serão muito claras. Nós vamos fazer abertura unilateral da economia brasileira. Nenhum país do mundo fica rico longe dos mercados globais. Nós precisamos entrar nos mercados globais e competir. Até a China, que é um país comunista, descobriu que para tirar um bilhão de chineses da miséria, precisou se tornar competitivo internacionalmente. E nós temos a terceira economia mais fechada do mundo. É isso que a gente estava contando aqui. É só subsídio, proteção local. E isso afeta a vida dos brasileiros. Por isso que nós pagamos por um telefone celular, quando você vai comprar, custa duas vezes mais caro do que você comprar lá fora. Você compra um carro aqui, daria para comprar dois carros lá fora. O que é isso? Reserva de mercado, produto de baixa qualidade, pouca competição. Então, abertura econômica lateral, privatização para poder usar melhor o dinheiro do contribuinte. Petrobras. Tem que vender. Olha a privatização. Eu queria dar um exemplo para clarificar um pouco para as pessoas. Você pega saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não tem esgoto tratado. Por que não tem? Porque só as estatais controlam as empresas de saneamento. Agora vai ter investimento privado, vamos privatizar e com meta de até 2033 universalizar o saneamento básico para toda a população. Isso que mostra como a competição, o setor privado entrando, prestando serviço público de qualidade, melhora a vida do cidadão. E os Correios? Mas vender correndo. Cada dia que passa, essas coisas valem menos. Você pensa assim, Petrobras, você produz energia fóssil. Energia fóssil no mundo, que a energia está sendo renovada. Cada ano que você demorar para vender, por exemplo, a Petrobras, ela vai perder mais valor de mercado. Então, tem que vender enquanto ela tem algum valor, porque daqui a pouco ela não vai valer mais nada. Correios. Entrando agora, Mercado Livre, Amazon, vai acabar. O Correio vai virar pó. Aliás, é uma coisa interessante o Correio. É a única estatal que tem monopólio do Correio no Brasil e que perde dinheiro. Você conhece uma estatal que tem monopólio e perde dinheiro? O Correio Brasileiro. É uma vergonha. A gente sabe, só para encerrar, Felipe, que no mundo político, assim como no futebol, a troca de camisa e a troca de cadeiras acontecem. Felipe, fica no novo até as eleições? Certamente. Fico no novo. Vou disputar com muito orgulho, ajudar a eleger mais deputados federais para nós passarmos a nossa cláusula de barreira, ajudar os deputados estaduais, os nossos governadores, porque esta é uma grande oportunidade para essa nossa agenda liberal de abertura de mercado, mais competição. O único partido que apoia os empreendedores e os empresários, porque o resto do governo sempre joga contra quem produz. Então, acho que é uma enorme oportunidade para fazer valer a voz do Partido Novo nestas eleições. Ok, então. Quero agradecer o senhor aqui em entrevista ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, dizer que foi muito saudável o nosso bate-papo, né, Solange? Exatamente. Fica aí aberto para um próximo encontro e o Bande Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembrando sempre que a gente tem encontro marcado, né, Israel? Sábado, às 10 para 7 da noite. Claro, você não pode perder. Um abraço para você e boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, Israel. Um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Prazer tudo nosso. Boa noite. Aproveitem bem o final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.